E é isso gente, vocês já estão vendo aí, o avião decolou e finalmente estamos trazendo aí a primeira partida de Warzone Mobile, se tomar ban no canal fodeu né, essa partida foi gravada num iPhone 13 Pro Max né, e eu tô trazendo pra vocês aí, peguei no canal de um doidinho, o canal dele tá aí na descrição, se você quiser ir lá acompanhar, ele tá postando altas partida, por que que eu peguei no canal dele né, porque revogaram o meu acesso né, e aí quando revoga o acesso da lenda, cê tá ligado né meu pivete, aí fica complicado, e é o seguinte gente, eu tô trazendo esse vídeo pra vocês aí pra esclarecer algumas coisas né, eu tenho visto várias, uma galera aí que tem criado conteúdo, vocês já sabem quem, e obviamente eu vou trazer muito conteúdo de Warzone Mobile, eu vou fazer o possível pra, pra ser profissional, pra jogar competitivo, se tiver né, que já foi confirmado que vai ter, mas, é, ainda assim, é, eu queria, junto desse vídeo também explicar vários motivos por que que esse jogo vai dar super bom, tá ligado, e por que que esse jogo, é, ao contrário do COD Mobile, tem um futuro enorme e gigantesco. Bom, o primeiro ponto né, por que que esse jogo tem tudo pra dar bom? Bem, Warzone, cê já sabe, no PC tem uma comunidade fenomenal, gigantesca né, quem não conhece a comunidade de Warzone no computador, no Playstation e tudo mais, automaticamente não sabe o que tá perdendo, Warzone já é um jogo incrível por si próprio né, eu acho que, pra mim, depois do Cold War, é o melhor Call of Duty já criado assim, principalmente por ser um Battle Royale, óbvio que eu gosto muito do Blackout, que foi o primeiro Battle Royale da, da Activision, mas esse, esse Warzone pra mim foi surreal, tanto que eu quis jogar quando saiu, mas daí eu preferi jogar o Mobile e acabou ficando por isso mesmo né. É, outro fato, fator importante é que agora como a Microsoft também tá na, na jogada, então, é, o jogo automaticamente será mais inclusivo né, eles tão focando muito em otimização, tanto que vai sair uma versão Lite do, do Warzone e você vai poder jogar com quem joga a versão normal, isso é muito legal, a versão Lite vai vir com dois tipos de renderização, 480p, então se você acha né, você pode pegar um vídeo no YouTube aí, colocar a tela cheia no seu celular, colocar em 480p e ver se a qualidade da imagem fica boa, se ficar boa, automaticamente seu celular vai rodar o jogo legal, com a qualidadezinha legal ali, em 480p e também em 720p, já o Warzone normal né, que vai ser a versão normal, vai vir com a qualidade de renderização de 1080p até 4K, que são a maioria dos displays dos celulares né. Outro fato importante também, que eu acho que o Warzone vai, tem tudo pra dar certo, é o fator de movimentação né. Eu joguei a beta do Modern Warfare 2 no PC e cara, aquela movimentação de você slidar, que já acho muito boa no Warzone do PC, já acho muito boa no Modern Warfare 2019, mas muita gente reclamava que o jogo era mais movimentação e menos tiro né, e graças a Deus isso mudou muito no Modern Warfare 2. No Modern Warfare 2 é o seguinte, ou você tem bala ou você vai morrer, não tem muita conversa, e até porque é jogo de tiro né, não é jogo de malabarismo, tipo não é um jogo de parkour pra você tá fazendo movimentação, que é algo que por mais que o COD Mobile seja legal a movimentação, é algo que é chato, vai me dizer que você nunca ficou pistola, ficou putaço, quando você deu 50 milhões de tiro num cara e o cara foi lá, slidou, pulou, slidou, pulou e te deu um tiro de HS no peito e B1. Agora ainda mais com o HS, agora esses dias eu morri pra um cara de HS, o cara tava do outro lado da ponte, vai entender, eu tomei um tiro de 12 do outro lado da ponte, foi um tiro só, tava com plaqueta de 200, quem tava assistindo a live viu, e é isso. Aliás, falar em live eu queria pedir pra vocês se inscrevam no canal, de vez em quando eu tô trazendo live aí, quando sair o Warzone, obviamente vai ser live direto, vai sair a beta do Warzone, que vai sair agora junto com o lançamento do Warzone 2 né, então eles estão trabalhando bastante pra trazer essa beta aberta, mas normal, vocês sabem que a beta aberta vai ser pra outra região, não vai ser aqui, então quando sair eu vou ensinar a baixar, vou ensinar qual VPN tem que usar pra ficar com melhor desempenho e por aí vocês já estão cientes né. Agora pulando pra outro fato, eu queria falar o porquê o COD Mobile tá falindo né. Tirando o fato dos criadores de conteúdo terem ajudado bastante o jogo a não hypar no Brasil né, e você que tá assistindo esse vídeo e não é inscrito, se inscreva, mas muita gente que vai ver esse vídeo faz parte da falência do COD Mobile, por quê? Porque assim, a gente passou 3 anos aí de COD Mobile, eu mesmo passei muito tempo criando conteúdo e todo mundo pedia, ai, eu lembro quando eu comecei a criar conteúdo né, porque eu fazia live na Nimo, quem me acompanha desde a época da Nimo, um grande abraço, muito obrigado mesmo, mas assim, esse cara que tá jogando aí também é ruim, é assim, quando eu cheguei no YouTube pra fazer conteúdo eu quis trazer uma pegada diferente, eu quis trazer uma pegada mais humorística e pesada, tipo assim, eu não queria trazer aquelas piadinhas de quinta série, ninguém mais, o público do COD Mobile é adulto, só que quando eu trouxe eu pude perceber que o público do COD Mobile é a criança num corpo de adulto né, é o tipo assim, é muita militância pra pouca coisa, então assim, a galera queria conteúdo diferente eu trouxe, eu trouxe Partida Narrada, eu trouxe Zé Putasso, eu trouxe Investigação, eu trouxe o React Sincero, eu trouxe o Review Sincero, eu cheguei a trazer, é, é, Review de Armas, de verdade né, tipo, de verdade não, eu trouxe de Airsoft e de Carabina, de verdade eu não pude porque eu não, eu não, o pessoal não liberou trazer e só podia gravar no instante de tiro e eu não queria gravar no instante de tiros, porque no instante de tiro todo mundo grava e eu não acho legal, mas é, é um arma de fogo, então pode tirar uma vida e aí acabou que a gente não trouxe, mas enfim, vários conteúdos diferentes, as investigação então, nem se fala tanto que vai sair aí, é, o Remember das investigação, então se inscreve no canal pra você não perder hein, então, aí ficou maçante, ficou, um traz conteúdo de, de gameplay, o outro traz de novidade e react, elas, elas, é só isso, se você for ver aí qualquer e classe de arma né, classe de arma também trouxe, é, do meu jeito eu trouxe e, tipo, os caras só faziam classe de arma e jogavam a partida, eu não, eu fazia classe de arma, trazia, explicava o porquê que eu usei tal coisa, qual a diferença que ela fazia e aí ia lá fazer um highlight que, que eu achava legal na época, graças a Deus deu um resultado legal também, é, mas enfim, a gente, o conteúdo ficou maçante, houve uma desunião gigantesca na comunidade, é no final agora que o pessoal resolveu se unir, resolveu fazer as pazes, eu também, eu, eu, tô aqui pra, pra realmente assumir, confessar que eu fui, eu fui grande culpado também, eu causei muita treta, é, no, com o pessoal da, da comunidade, eu tive muita briga com muita gente, mas porque eu queria expor a minha verdade, infelizmente, é, de, algumas vezes eu errei expondo a minha verdade, e outras vezes eu acertei, mas enfim, ninguém tá aqui, graças a Deus, todo mundo fez as pazes, e eu já tô deixando adiantado pra vocês que no Airzone Mobile, é, tipo, só vou fazer investigação se tiver hack em competitivo, essas paradas, tá ligado, se tiver treta de alguém aí, eu não vou fazer, eu não tô nem aí mais, eu quero só fazer meu conteúdo, quero ter paz no meu coração, e da mesma forma que eu quero que as pessoas tenham paz no coração delas. mais um conteúdo que eu trouxe diferente foi o Opinae, que até o Montalvon me copiou na cara larga, né, tipo, eu trouxe o Opinae, eu falava opinião sobre vários assuntos, e, ao mesmo tempo, eu trazia ali uma musiquinha de lo-fi, que era um vídeo mais relaxante, que era mais pra gente ter esse papo, conversa aberta, e, aconteceu o que aconteceu, eu gosto muito do COD Mobile, eu vou ser muito grato ao COD Mobile, porque eu consegui, é, ter aí 11 mil e poucos inscritos no canal COD Mobile, infelizmente é realidade, e eu assumo pra vocês, meu canal faliu, mas nem por isso eu desisti dele, eu vou continuar me esforçando agora com a vinda do Airzone Mobile, se sair outro jogo legal, eu vou trazer também, e faz parte da vida, cara, nem sempre as coisas dão certo na hora que a gente quer, geralmente tudo é no tempo de Deus. Um exemplo disso é você ver o Braddock, né, o Braddock que faz, fez muito campeonato aí, o COD Mobile vai acabar, e ninguém vai lembrar dele, tá ligado, porque, e foi um dos caras que mais lutou junto ao Ginho, P2, tá ligado, é, P2 que o filho dele nasceu agora, corintiano roxo lá, mas vai dar Flamengo na final da Copa do Brasil, mas enfim, pessoal, é, o Airzone Mobile vai vir, é, a beta aberta aí tá pra chegar, é óbvio que eu vou trazer pra vocês tudo que eu puder trazer, eu quero, vou me esforçar pra ser um jogador bom, vou jogar o competitivo, tô com um projeto muito grande aí, de chamar tudo as lendas mesmo, chamar a YouTube, chamar geral pra fazer o, um time bom, tá ligado, porque eu quero ganhar tudo nesse jogo, mano, esse jogo, todo mundo sabe, existe a COD League, né, e a COD League, o Airzone faz parte da COD League, fazia, né, mas o Mobile já foi confirmado que vai fazer parte da COD League, então, acho que assim como todo mundo, eu também quero fazer parte da COD League, eu também quero voltar a ganhar campeonatos e tudo, mas até o Atos vai jogar, então, se você lembra das resenhas com o Atos, já fica ligeiro, porque, pô, o Airzone Mobile, o Atos vai jogar. Agora, deixando outros fatos bem claros pra vocês, vai rodar no seu A10, no seu A20, no seu A30? Não, não vai rodar, cara, não vou, não tô aqui, eu, eu nunca vim aqui pra ficar falando que ia rodar no celular e depois não rodava, tá ligado? É o seguinte, o jogo vai ser pesado, a versão Lite vai ser mais leve, mas ainda assim vai ser pesado, é, não vai rodar no teu Moto G6, não vai rodar no teu Moto G7, não vai rodar no teu LG, até porque o teu LG, a LG, eu acho que nem tá mais atualizando os Androids, então assim, já esteja ciente que o jogo vai ser pesado, já esteja ciente que é um jogo tipo AAA, então é um jogo que é pra ser pesado, vai ser mais pesado que o Call of Duty Mobile, aí eu acredito que sim, né, pelos requerimentos que a gente tá vendo, é um mapa muito grande, eu ainda sonhava que eles viriam com o mapa reduzido, era o que eu queria, eu queria um mapa reduzido pra, tipo, caiu, já tem que, nossa, o mini não é ruim mesmo, hein, caiu, já tem que ruxar e pau na máquina, self revive, vai ter tudo que tem no Airzone, vai ter Cluster Strike, né, ataque aéreo, vai ter missão, você vai ter a máscara, você vai ter o self revive, cara, vai ser, vai ser o melhor jogo mobile já lançado, isso aí você pode ter certeza absoluta, vai ser foda, e hora que sair aí o link do APK pra download que vocês possam jogar, eu vou trazer pra vocês também, e agora é esperar e aguardar, eu vou tentar trazer mais conteúdo, o gráfico no iPhone tá incrível, eu vou ver se eu acho alguma gameplay de Android pra trazer pra vocês, é, vai ter as finalizações também, que é muito legal, e, cara, é incrível, mano, vai ser um jogo incrível, eu queria, mais uma vez, pedir teu like, pedir tua inscrição, mandar um beijo no teu coração, pedir, pedir pra você acompanhar a gente, ativa o sininho, vou deixar vocês com as telas finais aí, e é isso, em breve eu vou trazer o topinho aí do Airzone Mobile, mais gameplay, e tamo junto, se inscreve no canal do mano que fez sua gameplay bolada pra nós, por mais que ele seja ruim, mas é nóis, fui! Muito forte, pra buscar piranha, o avançar eu tenho que ser forte, mas nós temos amanhã, hoje é só dia de sorte, final de semana, começa em Brasília, termina em Angra, descontrole de Ugrim, MD, Ross, o meu tem bar, aqui não tem Wi-Fi, mas nós vamos navegar o áquilamento é diferente, perdeu a postura, de lançar na mão, me peça na cintura, vai, não pula não, que em cima tem tubarão, e a rabeta da sereia bate junto com Não pula não, que se mata em tubarão Nós temos cheiro de longe, se tá na vontade ou não Não pula não, que se mata em tubarão Bate junto com o gravão Não pula não